Gente, mas vou deixar ela falar Por que você me procurou, me conta Ai, eu tive um câncer em 2016 Câncer de mama E aí, esse autocuidado é muito importante Porque eu vim descobrir me apalpando Foi um carocinho minúsculo Mostra o apalpado É só assim, né, você coloca E aí você vai sentindo toda a mama E nesse apalpado, foi bem aqui O carocinho Hoje não tem mais Eu já retirei Então foi bem aqui Bem pequenininho, bem minúsculo mesmo Só que quando você faz a biópsia Ele vê exatamente o tamanho e os anos que já estavam Então eles estavam em dois anos já Eles estavam já em dois anos já aqui E nisso eu fiz a reconstrução Retirei toda a mama Retirei todo o tumor Tinha debaixo dos braços também Então a importância de sentir Eu estava com 14 nódulos debaixo dos braços As axilas Então dá para sentir também Vocês estão vendo como ela está fazendo? Por que eu trouxe ela? Porque ela é minha referência E ela fez o autoexame dela E ela descobriu E foi atrás Por isso eu trouxe ela Sim, e só descobre com a mama Fazer a mamografia E a ultrassom da mama Tem que fazer os dois para descobrir realmente Então não sentir dor Esse caroço fica lá Você não sente nada Nada, nada, nada Você só descobre mesmo Com o autoexame E agora fazendo exercício Aí agora Quais as diferenças você já sentiu? Então, aí depois de... Desde 2016 Eu nunca fiz exercício Mas sempre Com a médica vai fazer Uma caminhada vai fazer Escutando o Mário Aqui na minha janela Que eu moro ali em frente Escutando eu falei Eu vou lá ver se eu consigo Um pouquinho E nisso Eu estou três meses fazendo O meu máximo O meu melhor E gente Se vocês procurarem Das aulas de três meses atrás E ver as movimentações dela Estava bem limitada Agora? Então pode vir Pode fazer Faça devagarzinho Dentro do seu limite Dentro do seu limite O Mário vai entender Dentro do limite Qualquer professor vai entender Dentro do limite E infelizmente nem todos É, os da praça Porque é o seguinte Muito cuidado com aquele professor Que faz Vai! Não faça isso com você Não faça É errado Trava Machuca Incomoda Os remédios são fortes Então os ossinhos Ficam um pouco mais fracos Então assim É uma renovação celular Meu amor Que vai fazer E olha Por que Porque eu trouxe Porque ela está em tratamento Está fazendo as melhorias E cada vez Que toma o tratamento Morre todas as células Boas e ruins Só que se você estiver fazendo Esse exercício Nasce célula Vitaminada Hoje eu estou Hoje eu estou renovada Com essa ginástica Não sinto dores Nas juntas É muito raro Eu sentir Então é isso Gente Ginástica É vida Existe vida Após câncer É isso Nós temos que fazer isso Um beijo Um beijo E bolsas e bolsas de sangue Que o sangue dele Não estava estável Cheguei na casa Trabalho com ele Há 12 anos Falei aqui Seu Mário Bora comer Mato Ele falou Vai comer esse negócio Oropronobis Faz bem Tem 15 dias Que ele está comendo Foi no médico Fazer o exame de plaqueta O que o senhor está tomando Estou comendo oropronobis Já melhorou Não vai precisar Tomar mais bolsa de sangue Oropronobis É que nem mato E você tem que comer 3 ou 4 folhinhas por dia Quem está em tratamento Quem está com problema de sangue Quem está com leucemia Quem está com Enfim Problema de sangue Oropronobis Problema de articulação Oropronobis Dores musculares Oropronobis Tudo bem Eu estou mastigando As folhas de amora Folhas de amora Estou daí Estou mastigando A folhinha Que Oropronobis Oropronobis Mas volta rápido O negócio pega Aqui na primavera Lá na praça da primavera Tem uma plantação Oropronobis Eu não sabia Oropronobis 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 Muito obrigado, curte, compartilha, comenta Ajuda aqui no canal Tchau meu amor Compra seu Cinedrol aqui Nesse link daqui Pra você melhorar mais ainda a sua saúde Tchau, tchau Olha, uma hora de ginástica